Já pensou em jogar um game onde você gerencia uma cidade de castores? Essa é a ideia por trás de Timberborn, um jogo de construção e gerenciamento de cidades, porém com castores. Assim como na vida real você consegue construir represas e mudar o curso de rios. Tudo isso para aguentar as terríveis secas que te aguardam nesse jogo. Um jogo muito bem feito e bem bonitinho. Se curtiu a ideia assista a série completa que vou fazer aqui no YouTube, com vídeos curtos e editados que cabem no seu tempo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Ficou interessado? Curtiu a ideia? Confere no meu canal a Gameplay completa, é só se inscrever Arcanthus no YouTube ou acessar o link aí abaixo na minha rede social. Então é isso aí, obrigado e até mais!